Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, inesperadamente eu encontrei aqui uma galera do futebol aqui no Arrezeno Não estão na calçada do Fuxico não, lá do Guinguim Estão aqui nas proximidades do bar do Zé Valdo Tem aqui o Zé Valdo, tem aqui o Vugo Vera Verão, Clerto, Ozanã Hoje tem piada né Ozanã? E um dos grandes craques do futebol profissional Um dos maiores da equipe do Fortaleza O Expedito que está por aqui Para a nossa alegria, para a nossa surpresa, para a nossa honra Eu vou pegar uma palavra aqui do Expedito Como é que está a vida do Expedito? Um abraço meu irmão, bom dia, um prazer aqui Estar aqui no bairro do Corte, viu? Nas proximidades do bar do Zé Valdo Aqui na rua Doutor Eusébio de Souza Um abraço meu irmão Bom dia, seja sempre bem-vindo ao nosso município, à nossa cidade Primeiro meu bom dia a todos vocês né Que estão aí na luta E dizer que mais um ano né Eu só venho aqui de ano em ano E mais uma vez encontrando os amigos E o bom de eu vir todos os anos é porque as amizades continuam Isso é que é importante Não esquecer as orinhas né Expedito? Com certeza Isso aí desde que eu jogava Desde que eu jogava Desde que eu me conheço como pessoa mesmo aqui do Corte O pessoal sempre o respeito né Isso aí é de ambas as partes Você foi um desbravador Porque na sua época era muito mais difícil ser jogador profissional E você foi um desbravador E agora as portas estão abertas aí para os futuros craques Futuros jogadores profissionais do futebol do interior Sobretudo da tua cidade do Ipú As portas ficaram abertas depois que você desbravou E escancarou lá para todo mundo Exatamente Uma época difícil aquela né É difícil Agora está mais fácil Porque tem pessoas lá dentro né Que trabalham lá E fica mais fácil de ter acesso Mas o difícil é que eles não querem O difícil é que eles não querem Não querem passar por uma dificuldade E agora está Como eu falei Está bem mais fácil né E eu espero que possa aparecer outros Colo do Aldo Outro Expedito Outro Zé Valdo Outro Neném Outro Vera Verão Outro Azanão Espero que possa aparecer Exatamente Hoje até a facilidade é maior Mas muitos jovens aí Parece que não querem né Parece que tem outras coisas aí Mais atraentes Mais fáceis E eles acabam esquecendo de Não querem ter nenhuma dificuldade Nenhuma dureza na vida Hoje Antigamente As coisas fáceis Antigamente as coisas Eram mais difíceis Como você falou Era mais difícil Mas só que nós tínhamos A gente tinha um objetivo A gente procurava A melhora né Porque quando eu saí daqui Eu trabalhava na carroça Aí muita gente ainda fala Que quando eu voltei do Juvenil do Flamengo Voltei com saudade Como é que eu vou voltar com saudade Trabalhar na carroça Isso aí Muita gente ainda fala Mas eu espero que possa acontecer Outro Como o Cleito O Finadélio Louro Também passaram por lá O João de Deus Espero que o pessoal possa Dar continuidade a essa É uma geração muito boa Uma geração muito boa Com certeza Essa geração de Izevaldo De Cleito Hélio Louro A sua Exatamente Rosanã Uma geração Rosanã é uma relíquia Que poderia naquela época Se o Um relíquio Chamou de que? De velho? De museu? Ora Se eu já sou velho Imagine Daqui a pouco tem volta né Né Zanel? Tá bom Se o Ipul naquela época Tivesse Tivesse tido apoio Com esses atletas aí Que você citou Daria pra bater de frente No futebol profissional Primeira divisão do futebol O futebol serense Daria na experiência? Com certeza Podia levar de olhos fechados Que não tinha nem perigo Era uma geração muito boa De bons atletas Com certeza Até hoje né Você não vê diferente não Da gente não Até hoje você Você vai Eu vou assistir jogos Ninguém vê uma Uma coisa Como o cara Quando eu fui Pro Fortaleza O cara disse Esse aqui Então é difícil A gente ir pra um jogo E ver essa pessoa assim O diferenciado né O diferenciado Com certeza O cara bota o olho E esse aí é diferente dos outros Esse aí é especial Exatamente Mas Hoje tá tudo muito igual Igual Exatamente Em todos O futebol brasileiro Antigamente em cada esquina Tinha um moleque diferenciado Exatamente Agora você vai pros jogos Hoje os caras ganham mais Tem mais estrutura pra trabalhar Tem tudo Mas ninguém vê nada diferente não Naquela época que você iniciava Tá com quantos anos? Década de 80? Não Eu cheguei no Fortaleza em 84 Aí fiquei de 84 a 97 E a passagem pelo Flamengo Como é que foi? Foi só Eu só fui Só emprestado né Eu passei 7 meses lá Disputei o campeonato carioca de juniores E só que Era meu último ano de juniores E eu achei que fizeram trairagem comigo Porque tinha Leandro e Jorginho E quiseram ficar com Leandro e Jorginho E não ficaram comigo Só esses dois aí Dois laterais aí Brincadeira Mas foi bom cara Foi uma passagem boa Onde quando eu cheguei Assinei meu primeiro contrato No Fortaleza em 89 E de 89 fiquei até 97 Aí depois fui pra América de Natal Só me aguentar lá 4 meses também Mas foi uma... Graças a Deus Não tem nada a reclamar do que eu fiz Do que aconteceu comigo Na minha vida Graças a Deus Hoje eu tô aqui feliz Juntos meus amigos Você teve lá perto dessa galera aí Do Flamengo Da década de 80 Que era um timaço Hoje se você botasse As camisas do Barcelona O Barcelona não sabia nem onde entrava Com certeza Com certeza Tinha... Era Júnior, Mozes, Zico O Andrade já tinha saído Tinha o... O Zinho Jorginho O Renato Gaúcho Era uma... É eu passei no meio de uma turma boa Teve contato próximo com essa galera? A gente treinava junto Treinava junto Uma passagem boa Que é onde eu aprendi muitas coisas E foi quando eu assinei Meu primeiro contrato no Fortaleza Como é que foi a carreira no Fortaleza? Foram quantos anos de Fortaleza? Foram 13 anos 13 anos Quantos títulos? Fui cinco... Cinco vezes campeão Foi 85 86 pelo juvenil Foi 87 91 E 92 pelo profissional E agora o ano passado Eu fui pelo veterano Mais um título Olha aí meu irmão Nasceu pra ser campeão, né? Graças a Deus Graças a Deus Até hoje a gente ainda tem um reconhecimento, né? Muito bem Fica aqui o exemplo A referência pros futuros atletas Do futebol e poés Viu, Spedito? Que Deus Então a palavra A mensagem que você pode passar Pra essa galera nova Que tá surgindo aí, meu irmão Que Deus abra a mente deles Que eles possam ver que o esporte É um lado bom e um lado fácil Depende da pessoa Se ele se dedicar Se for bom, com certeza ele vencerá E não se deslumbrar, né? Com certeza O cara que se deslumbra lá Às vezes você acha o grande astro O grande rei Mas não é assim Exatamente Aí os pés no chão Pés no chão sempre Pés no chão sempre O Zé Valdo também passou pelo futebol profissional, né? Abraço Abraço O que foi o mais difícil Foi contra, né? O negão chegava mesmo junto Mas tivemos muito feliz também Você, Clerto Clerto aqui Jogamos muito fora aí A gente sempre jogava junto Com o pai de Alzanã Sempre junto também Fomos campeão Junto Então a dificuldade é grande Mas a gente sempre lembra Daqueles momentos, né? Da seleção que ficou marcada Meio atrás, né? João de Deus Paulo Sérgio Paulo César Etim Esses caras aí que fizeram a seleção do IPU Então a dificuldade é grande Mas se Deus quiser Esses garotos A partir de hoje Com essa entrevista do Expedito Vai motivar esses garotos A ir para os campos Para se dedicar mais ao futebol Que é muito importante Abraço Além de ter sido um grande atleta Você é uma grande pessoa Um grande ser humano, Zé Valdo Abração, meu irmão Que isso, caba velho E aí, Cleitão? Quase foi profissional Não Ou chegou a ser profissional? Você teve no Fortaleza, né? É Você, Babau Isso, 96 A gente iniciou lá Nas categorias de base Passamos um ano e três meses E depois eu me desiludi do futebol E fui seguir minha vida particular No Rio de Janeiro Onde fui convidado para fazer teste Em equipes profissionais por lá Mas estava desiludido do futebol, né? E o cara chega lá com aquela impressão Vou ser profissional Vou começar a ganhar o dinheiro E ajudar a minha família E não é assim Não, é totalmente diferente Porque tem todo um processo, né? Todo um trabalho Todo mundo acha que ser profissional é fácil Então a gente tira o chapéu para o Expedito Para o Clodoaldo Para esses caras que mais apareceram no futebol Porque para chegar lá eles sofreram muito Tiveram perseverança Com certeza e tem que ter Aí quando eu vim do Rio E quando eu vim do Rio foi onde eu tomei gosto E vim me profissionalizar pelo Crateu Esporte Clube Joguei dois campeonatos do Crateu Esporte Clube Depois joguei pelo Maranguape E encerrei a carreira aqui no São Benedito Segundo Divisão, né? Mas a gente vê hoje que está totalmente diferente Antes a gente tinha coragem de sofrer Tinha coragem de meter o pé na estrada E hoje a rapaziada não tem essa coragem Acho que tudo é fácil E nada é fácil na vida Porque quando vem fácil, vai fácil Mas se eu cheguei onde cheguei Eu tive a ajuda de grandes pessoas aqui no Ipú Por exemplo, o meu grande amigo Helio Lopes Esse aí, esse cara foi Vamos dizer que foi o cara que me jogou para o esporte Quando eu iniciei jogando fora Foi ele que me deu essa oportunidade de me levar E o trata muito de um professor ainda hoje E tanto é que a gente chama de professor Helio Lopes Porque o cara que leva um jogador para uma cidade Para uma cidade E dá o nome dele para você zelar por ele É porque realmente ele confia E ele confiou o nome dele na minha pessoa Na época com 17 anos em Santa Quitéria E não deixei a desejar Então eu fico feliz Um abraço para o Helio Ele sabe o carinho que eu tenho por ele E estamos juntos, meu velho Valeu, meu garoto Beleza pura, meu parceiro Osana, não chegou a ser profissional no futebol Mas é um profissional da piada, do humor Osana, inclusive tem uma para a gente fechar sobre o Expedito Essa galera aí, da geração de você, inclusive Ficava lá atrás guardando as metas E eu orientando lá o Bolsonaro Expedito Joguei com o Expedito ainda Expedito tem mil dias Boa tarde a todos Falando do Expedito, o Expedito é orgulho do Ipu Verdade Mas ele chamou de relíquia Foi Eu agradeço as palavras dele E quer dizer para ele Ele está aqui ouvindo aqui Eu digo para o Ipu todinho que o Expedito é orgulho do Ipu O Expedito toda vez que chega aqui no Ipu A primeira casa que ele vê é as casas aqui no Costa Onde estão os amigos Então é orgulho da gente ter participado da vida do Expedito assim como amigo Com o Padre Zé Valdo O Clércio que é meu cunhado O Clércio que mudou para botar nos primeiros jogos foi eu Não foi não Clércio? Oi Hoje eu estou Por que ele confirma tudo? O cunhado tem que dizer que é verdade Você tem alguma coisa grave aí? Sério? Tem Despedito Despedito Hoje eu estou com esse Expedito Desde 6 horas da manhã Chateado Não quer mais vir no Ipu O Expedito está muito chateado Diz que não vem mais no Ipu De jeito nenhum Porque está muito triste Eu disse Feliz foi o que houve Ele disse Rapaz É que ele era parecido com o Catista Confundiram ele Confundiram ele com o Catista Disse ele não gostou Ele não gostou Ficou Zé E falando no futebol Rapaz Nós vimos O grande vômito da vida Agora eu não tive mais oportunidade na minha vida Porque quem patrocinava a bebida para mim era o Elio Lopes Mas quem não pode descobrir isso não Era ele que patrocinava Eu estava para me matar de beber cachaça A bodega do Raimundo Eu passava de todo dia com o Elio Filho no braço Passava no dia de chegar Aí tinha uns treinos do Vasco Mas aí foi ele que te encaminhou para mudar cachaça Ele foi quem me encaminhou Me pagava para ficar Te desencaminhou Eu ficava com o Elio Filho Vamos pastorar o papai Aí o Elio dizia Pode beber o que quiser Que eu passava de cheiro no menino dele Aí cara Aí foi nesse tempo que eu me desiludi também Virou um cachaça Mas ele é o culpado O Elio é o culpado Aí um desabafo agora É do Elio Lopes Ensinou eu Expedito Elio Loro Olha aí Ah essa do professor não sabia Foi pois é Aí ele Ele me bebedava nos treinos Aí quando ele desjoguei Ele me botava no banco Não vai jogar porque ele beba O Zé Nanu Não podemos nunca Na entrevista dessa com você Você não conte uma piada O Expedito vai embora O Expedito vai embora hoje O Expedito vai de carona Mas o Nenê falou Rapaz Acho que eu vou de carona Rapaz não vai de carona não Eu vi contar a história de um carona Que aconteceu com um amigo meu O cara queria ir para o Rio de Janeiro Aí fui para a bela da chá E pedi o carona de um caminhoneiro Aí o cara parou o caminhão Sai para onde? Parou para o Rio de Janeiro Dá para você me dar carona Entra aí Aí levou o cara Que eu chego assim num certo lugar O cara parou o caminhão Meu amigo Você sabia que está com seis meses Que eu não vi a minha mulher Aí o cara dizia O que é que você quer dizer com isso? Rapaz O que eu quero dizer? Ou você vai se rir de mulher para mim Ou você vai ter deixado no meio do caminhão O cara rapaz Aí o cara foi o jeito né Aí o cara cravou o cara Mandou dois tribos no novo o cara Rapaz O cara estou com vontade de novo Aí saiu O cara nem sentava direito mais Com a bunda toda doída Aí chegado na Bahia O cara bota um cafézinho ali Aí o frentista conheceu o cara Que ia de carona Aí disse E aí Manelzão vem cá Rapaz Para onde é que tu vai Rapaz Se a bunda aguentar Eu vou até o Rio de Janeiro Aí meus amigos Finalizando sempre com uma piada Aqui com o Zanão Pegando essa turma do futebol Você está mandando um abraço para o Elio Aqui um grande expedito Diga aí expedito Para a gente finalizar mesmo É Elio Um abração viu E é um prazer viu cara Dizer que Você foi uma pessoa muito importante Para todos nós aqui Olha aí Olha aí Realmente Aqui são palavras Que com certeza vão mexer Vamos colocar a estrutura aí Do professor Elio Lopes Aqui direto Como é que nós podemos chamar Essa cabana aqui O Zé Valdo Barraca do Amor Barraca do Amor Direto aqui da Barraca do Amor Nas proximidades do Bado Zé Valdo Reportagem 1520 Repórter 1520 Francisco José E aí Bom dia